Música Querês? Quem está falando é Sonia Carvalho, da minha residência. Quem está me acompanhando ao violão é este filho que eu digo que toca oito instrumentos. Isso é de Valfrido Silva, é inédita, ele mesmo tocava bateria e custódio mesquita acompanhava a criança. Eu achei uma coisa espetacular. Testamento do Malandro. Deixo para o mundo uma goeca que eu fiz uma barriga e que teve seu nome na orgia. Bom, eu nasci em Campos, na cidade que agora é do petróleo, né? Antes era do açúcar e era mais doce, por isso mesmo. Minha terra muito querida. Aliás, eu comecei a cantar um pouquinho antes do Silvio Caldas. E eu me lembro que quando eu cantava, o Silvio Caldas era meu fã. Música 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 Música